Oi, 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 Oi Eu gosto da profissional, que sabe foder legal Hi pô DJ Salman ela trava buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe foder legal No baile de favela ela trava a buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe fuder legal No baile de favela ela trava a buceta no pau Gosto da profissional, que sabe fuder legal E pro DJ Salminha ela trava a buceta no pau Tô querendo fuder numa mina que fode, que mete gostoso e não bate neurose Que chupa minha pica ainda, engole que seja em piranha Muito depravada, que gosta de tapa na bunda e na cara Essa que eu vou levar pra casa, eu gosto doi Gosto da profissional, que sabe fuder legal E pro DJ Salminha ela trava a buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe fuder legal No baile de quebrada ela trava a buceta no pau No baile de favela ela trava a buceta no pau Trava, trava, trava a buceta no pau DJ Salminha ela trava a buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe fuder legal No baile de favela ela trava a buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe fuder legal No baile de favela ela trava a buceta no pau Gosto da profissional, que sabe fuder legal E pro DJ Salmin ela trava a buceta no pau Tô querendo fuder numa mina que fode, que mete gostoso e não bate neurose Que chupa minha pica ainda, engole que seja em piranha Muito depravada, que gosta de tapa na bunda e na cara Essa que eu vou levar pra casa, eu gosto da profissional Que sabe fuder legal E pro DJ Salmin ela trava a buceta no pau Eu gosto da profissional, que sabe fuder legal No baile de quebrada ela trava a buceta no pau No baile de favela ela trava a buceta no pau Travar, travar, travar a buceta no pau